Ah, mas que coisa... Então já terminou? Joa! Kai! Ele está bem! Lee? Ufa! Essa foi por pouco! Ora... Parece que você consegue dançar um pouco... Mas ainda não vai funcionar em mim... E agora... O que vai ser? Pelo jeito você ficou sem opções... Se o meu atual está sem opções... Então eu só preciso trazer o próximo eu! Do que ele está falando? Chegou a hora da Fera Sublime Verde dizer adeus... E se transformar na Fera Vermelha! Kai-sensei! Não me diga que vai abrir o Portão da Morte! Não! Não pode fazer isso! Ninguém quer que você vá tão longe! Isso... Vai acabar com a sua vida! Não! Isso é o que eu quero! Kai-sensei! Kai-sensei! Chegou mesmo a hora? Lembre-se... Você já provou pra mim... O quê? Eu quero provar que mesmo que eu não posso usar... Nem ninjutsu, nem genjutsu... Eu ainda posso me tornar um grande ninja! Sim! É um ótimo objetivo! Um objetivo digno de ser alcançado! Então você só tem que confiar no seu próprio caminho e continuar correndo! Fique forte o suficiente para me fazer sorrir só por te ver! Kai-sensei! Por favor, me aceite! Dessa vez... Eu vou fazer o meu jeito ninja brilhar de uma vez por todas! A minha mãe me deu esse corpo forte! E meu pai me deu as chamas da juventude! E... Dos meus amigos... Eu recebi a dor da derrota! E... De você... A capacidade de valorizar o ato de proteger meu jeito ninja! Fico feliz! Agora... Eu só preciso protegê-lo até o final! Lee... Cuide da minha retaguarda! Porque essa... Vai ser sua última... Lição! Sim, senhor! Desista de uma vez! Queime, coração! Queime! Grite, alma! Grite! Chegou a hora... De proteger o que eu amo... Mesmo que isso me mate! Oito portões, portão da morte... Abre! Formação, oito portões interiores! Interessante! Eu preciso proteger o futuro! É aquele que eu faço tudo isso! Queime, juventude! Queime! É aquele que até a última chama se extingui! É aquele que aparece quando os oito portões internos são abertos! Hã... Parece... Devinhar as que caem durante o outono... Você tem razão! Se não fosse um descanso devinhar e cair... Eu vou me botar... Novas folhas... As novas folhas que me matarem... E levarem... E levarem uma nova primavera... Vai ser nesse momento que a juventude chegará ao seu auge! Queimando como a profunda luz perdida! Hã... Força! Eu não fico empolgado assim... Devinho... Meio... Girando... Não! É que você pode levar! Hã... 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 Forçando mais no palco, meu bem... Hã... O que é que vai fazer primeiro? Me encurralar? Ou o que é que sei? Não tem permissão. Hã... Hã... Essa será a última batalha! Eu não aproveito mesmo! Não tem poder mais levantar os seus punhos! Hã... 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 Ótimo, eu atirei. A verdade é que eu realmente nunca lutei com alguém mais forte do que você. A arte sábia, estilo Oculto Onda do Trovão. 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 Sim, continue dançando. Bom, só resta uma coisa. Oculto Onda do Trovão. 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 É esse. Aquele foi o golpe final do Gai. Ai-sensei! Ai-sensei! Mas... o que é isso? Espera. Olhando mais de perto... Mesmo tendo aberto o Portão da Morte... Seus ferimentos não estão piorando. Ele está vivo. O quê? O Gai não morreu. Ele ainda... Sério mesmo? Li, rápido. Leva o Gai para a equipe médica. Sim, senhor! Alguém salvou o Gai. Mas quem? Não existem... Muitas pessoas capazes de me fazer sentir uma fagulha de ameaça. E é por isso... Que foi muito fácil pra mim perceber você. De novo e de novo. Quantas vezes você tem que me atrapalhar até ficar satisfeito? Naruto... Uzumaki! É aqui! Tenta, que é isso? Entendi. Amém.